Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e o negócio é o seguinte, trazendo mais um Reações aqui para o canal, desta vez Cruzeirão Cabuloso e CRB pelo Campeonato Brasileiro da CRB de 2020. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva aí, deixe seu like para dar aquela moral e tamo junto. Meu Deus, quase tomou um gol desse. O cara entrou sozinho, quase faz o gol de cabeça. Que vacina a marcação e Matheus Pereira, quase tomou gol agora, hein? O cara entrou sozinho. Juizão, foi na mão o juiz. Sai, Fábio. Meu Deus do céu, essa bola foi na mão, Juizão. Mas que vacina a marcação também, viu? Que vacina. Foi dois na bola e deixou o cara livre. Deixou o cara sozinho. Meu Deus do céu. Foi o Wellington e o Manoel. Chegou e chegou firme o CRB. Vamos, Sobis. Vamos, Sobis. Vamos, Sobis. Mais um gol. Arthur Kaique do céu. Como que você é esse gol, moço? É, Arthur Kaique. Que chance você teve agora. Tirou a bola do gol. A bola estava indo em direção ao gol e tirou. Vem pra atrapalhar o goleiro. Deixa essa bola passar que você faz de bom. Bora, Machado. Chuta, Jadson. Boa, Jadson. Boa, moleque. Tem que chutar mesmo. Não tá fazendo nada nesse primeiro tempo, por exemplo. Tem que arriscar de fora da área. Tentar fazer alguma coisa diferente. Trabalhou agora o Douglas. Nessa pancada de entrada da área, Jadson Silva finalizou. Com a dança de escanteio. Diego Torres, primeiro atrapalhado. Abriu. Vai tomar gol, Alímpico, de novo. Que complicação pra defender. Meu Deus, que bagunça foi essa. Nossa. Que bagunça foi essa. Quantos jogadores fecharam aquele espaço mínimo ali, ó. E agora, e agora, e agora. Vai tomar gol de contra-ataque. Cadê a marcação? Cadê? Meu Deus do céu. Tira. Tira essa bola. Tira, meu filho. Chega. Meu Deus, que vacilo, que vacilo. Que sorte. Que sorte. O cara chegou caído ali. Não conseguiu finalizar. Não tinha tomado. Ataque CRB mal demais agora. Vamos, Arthur Kaique. Vamos. Bora, Moreno. Bora, Moreno. Aparece. Chuta. Ninguém, ninguém, meu filho. Pra quem você tocou essa bola? Merda, moço. Há chance. Não deu de presente pro C, Moreno. Vai tomar gol no final? Vai tomar gol no final? Tá de brincadeira, moço. Que jogo feio. Jogou nada o Cruzeiro. Nada, nada, nada. Moreno. Moreno. E aí, E aí? E aí? E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma